Pois é meus amigos, cá está a monosa, e esta intro serve apenas para duas coisas, ou seja, é apenas uma, que é agradecer mais uma vez ao PINESTAR e ao MotoFundador pelo patrocínio que me permite ter este equipamento novo que vocês vão ver agora no vídeo, ok? Neste momento já estou com as luvas calçadas e o blusão vestido, ok? As luvas são estas aqui, eu já vos mostrei no vídeo do giveaway, opa, são incríveis, incríveis, é uma luvas desportivas, ok? Meia estação, isto dá, dá para o verão, para o inverno não dá, isto é furado, ok? Mas também não é aquela luva mesmo, mesmo fininha, fininha de verão, é uma luva intermédia, ok? Mas tem excelente proteção, ok? Mais uma vez, proteções em carbono para ser ultra levesinhas, bem confortáveis, em termos de blusão, estou aqui com o PINESTAR PROTON, que apai, eu quando vi este blusão fiquei fascinado, ok? Nunca tinha visto um blusão assim, é um blusão que tem bastantes aplicações de pele, é um blusão desportivo, em que depois tem o resto em tecido normal, para ser muito mais confortável, e também é mais barato um bocado com um blusão 100% pele. Mas a minha razão principal foi mesmo o conforto, ok? Porque eu experimentei um blusão 100% pele, aliás, eu tenho um 100% pele da Alpine Star já antigo, ok? Ainda tenho este blusão, e gosto muito, mas, epá, mas este é um milhão de vezes mais confortável, sinto-me mesmo bem com este blusão, ou seja, ao ponto que ainda não tenho motos esportivas, é de ter este ano, não é? Este é o ano que vem motos esportivas, e, epá, e estou a andar já aqui na minha capa há tempo, porque eu sinto-me super bem com o blusão, eu adoro este blusão. O resto, vocês vão ver também, tem umas calças de ganho da Alpine Star, que são tão confortáveis, amigos, eu não me lembro da designação, vocês vão ver isso tudo, ok? E outro blusão, que é um blusão 100% de verão, daqueles todos furados, mas tem uma pinta que nem é bom. E as novas proteções 2024 de coluna da Alpine Star, amigos, super molinhas, uma flexibilidade incrível e espetacular. Mais uma vez, meus agradecimentos, moto fundador Alpine Star e siga para o vídeo. Pois é, amigos, Tenere World Ride GYTR, isto é o modelo de competição da Yamaha, que agora pode ser comprado pelo público, portanto, eu não sei o preço disto, barato não é, de certeza, Mas esta moto é a moto de competição, ou igualzinha a moto de competição usada pelos pilotos da Yamaha, estão a ver que é a grande máquina que isto é, meus amigos. Vamos ver aqui o estofo, brutal, olhem-me só, que é a grande canhão. Podem viver aqui, este grande canhão, aqui na moto fundador, já sabem, sigam. Amigos, não esquecer que todos os preços que vocês vão ver aqui, são preços de tabela, ok? Se forem a moto fundador, ou ligarem para lá, eles vão nos dizer os valores que podem fazer em cada uma destas peças, não é, e irão ter excelentes resultados. Vem, sigam. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal